Em especial do musical variado, vem aí, ele, o CAC10, Esprima! Olá, muito boa tarde, boa tarde a todos, sexta-feira, pra muitos o dia mais esperado da semana, né? Que todos tenham uma excelente sexta-feira, iluminada por Deus. Mandar um abraço aqui pro meu amigo DJ China, Black China. Um abração aí China, é, esperamos a sua presença aqui na rádio, né? Vamos combinar sim, beleza China? Um abração, hein? Aproveitando, mandar um abraço pro seu irmão Ba também.